As exportações do Rio Grande do Sul no primeiro trimestre de 2015 totalizaram 3,1 bilhões de dólares, o que representou uma queda de 5,2% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Com esse resultado, o Rio Grande do Sul ficou na quarta posição entre os principais estados exportadores, com uma participação de 7,2% no total exportado pelo Brasil. Esse desempenho do Rio Grande do Sul, apesar de negativo, foi melhor do que o desempenho do Brasil, que teve uma queda de 13,7% nesse primeiro trimestre. Em termos de volume, o Rio Grande do Sul teve um crescimento nas exportações nesses primeiros três meses. Em termos percentual, esse crescimento foi de 8,1%. Já o que explica o principal motivo dessa queda no valor exportado foi o setor da indústria, que teve queda principalmente no setor de máquinas e equipamentos, setor de derivados de petróleo e de químicos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí